Você não pode perder essa peregrinação e a oportunidade de vivermos juntos a Palavra de Deus. Que cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos passar pela Galileia, pela Judéia e em Jerusalém, a Cidade Santa. Vamos viver um momento inesquecível na Sala do Cenaco. Você é o meu convidado. Saída dia 24 de maio. Obra de Maria. Mais que viagens, encontros com Deus.